Luta de número 7, Eduardo Kiko com 31 anos, 61 quilos, 1 metro e 68, 19 vitórias. O Mauro Pedro, Mauro dos Santos, 22 anos, 61 quilos, 1 metro e 62, 3 vitórias. E agora as informações dos atletas, nascido em Niterói, especialidade Muay Thai. 22 anos, 1 metro e 62, 61 quilos, 1 card com 4 combates, 3 vitórias e 1 derrota. Da equipe Diogo Tavares, Chimutin, uma salva de palmas para Mauro Pedro. Nascido no Rio de Janeiro, especialidade Fox Chinês e Luta Livre, 31 anos, 1 metro e 68, 61 quilos. Tem no seu card, 26 combates, 19 vitórias e 7 derrotas. Da equipe CCT, Carlos Clayton. Uma salva de palmas para Kiko! E para a arbitragem deste combate, chamam ao centro do Otogono, Alessandro Souza. Vamos lá, primeiro round, luta de número 7. Mauro Pedra, com as luvas negras e com as luvas em detalhes vermelhos, o Kiko. Vai tentar encurtar a distância até porque é mais baixo o Mauro Pedra, né? Tentou ali com um cruzado, passou no vazio. Ação e reação, né? Dois low kicks. Vai se esquivando ali o Pedra, vem de novo na resposta. Tentou uma ajoelhada voadora, mas não conseguiu atingir o adversário. Mesmo assim, tenta buscar o chão. O Pedra, agora sim, ele fica no alto. Fica aí de pé mais uma vez, encosta o adversário, o oponente ali na grade. O Kiko vai se defendendo do jeito que pode. Vai golpeando, vai com os golpes curtos ainda. O Pedra sobre o Kiko. A gente vendo aí na imagem fechada, né? Agora sim no detalhe, ó. Veleada raspando ali. Acroximar o pescoço do Pedra. Esperava mais dinamismo nesse início de luta, Arthur Mariano? São dois atletas que têm caracteres, principalmente o Mauro Pedra, de jogar, trabalhar em pé. Já o Kiko, além de jogar em pé, joga muito bem no chão também. Então a gente vai, provavelmente, ver mais agressividade aí do Mauro Pedra. Vai ser bem rápido e bem arisco o Kiko. Eduardo Kiko já tem um cartel bem elevado. Já passou por momentos difíceis na carreira e na luta. Ele sempre aguenta a pressão. Quase que pega a joelhada ali do Kiko pra cima do Pedra, hein? Que combinação fantástica! Olha só como é que vai, com vontade agora, pra cima, o Kiko. Bom golpe do Kiko pra cima do Pedra. Outra vez o jab funcionando. Aí com o high kick. Coloca o oponente na grade aí o Kiko. Mesmo assim, gira ali o Pedra. O Mauro Pedra, ele costumava lutar Maitá na categoria 65, 67. Então teve que baixar bastante. Vamos ver se ele vai conseguir manter um ritmo forte. Dois minutos aí praticamente pra terminar esse primeiro round. Veio mais uma vez pra cima com o Oper, tentou definir, mas não conseguiu agora o Pedra. Outro bom chute. Aproveita-se da envergadura, né? Da sua altura, o Kiko. Vem pra cima do novo Mauro Pedra. Sobe a guarda ali o Kiko, espera o melhor momento. Agora sim, vai e mergulha pro double leg, dá uma cinturada, pega com uma joelhada ali próximo ao queixo, mas não consegue destabilizar o adversário. Os dois partem pra trocação. De forma fantástica os dois trocando. Agora sim, veio pra cima de novo. O Mauro Pedra tentou encurrar lá na grade, não conseguiu. Vão os dois pro centro do Kiko outra vez. Vamos de um minuto e meio pra terminar esse primeiro round. Imagens ao vivo da Rocinha. Jungle Fight pra você ligado no combate. O Jungle de número 36, 36ª edição. O maior evento de MMA da América Latina. Outro chute por baixo ali do Kiko. Tentou trabalhar um jab. Veio pra resposta, mas não achou nada também o Pedra. Outra vez agora com o Upper, também no vazio. Temos de um minuto pra terminar esse primeiro round. Ainda estudando bastante aí, tanto o Pedra quanto o Kiko. Com alguns lampejos durante esse primeiro round. No combate, os dois atletas trabalhando bastante equilíbrio das ações. Trabalhando bastante golpes retos o Kiko. E o Bruno Pedra trabalhando com cruzada e golpes na linha de cintura. Feio bem agora o Kiko. Vai terminar esse primeiro round. Bom, o chute. O Pedra chegou colocando na costela do Eduardo Kiko. Mas parece não ter sentido o Kiko. Fim de papo suando a sirene. Ainda conseguiu desferir o último golpe do Kiko pra cima do Pedra. Vamos tentar ouvir o pessoal do córner. Pra aí sim a gente poder ter a opinião do Arthur Mariano. Sai que o jogo tá mal. E outra coisa. Ele vai querer dar o sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Arthur Mariano, você prestou atenção bastante no que foi dito no córner? Eu queria saber. Sim, Guto. Pedindo para colocar para baixo. O Cleiton Mangueira pediu para colocar para baixo no momento da cinturada. Agora vamos ver um pouquinho da recuperação de imagem. O combate teve muito equilíbrio. Um momento com bastante agressividade do Mauro Pedra na sequência respondida sempre pelo Kiko, trabalhando com os golpes retos. Teve um momento da joelhada voadora do Kiko também, trabalhando com o cruzado. E a linha de cintura, o Mauro Pedra. 10x10 nesse primeiro round. Vamos lá, vamos para o segundo round. Jungle Fight 36 para você ligado no Canal Combate. O Pedra está com as luvas pretas e com as luvas em detalhes vermelhos está o Eduardo Kiko, que já tentou esse chute frontal. Resposta boa do Pedra. Agora ele já sentiu, hein? O Kiko sentiu esse chute, hein? Pegou ele na altura, entre a coxa e o joelho. Por que um abaixo, né? Da coxa, quase no joelho. Ele tinha sentido isso já no primeiro round. Tem que tomar cuidado, trabalhar o bloqueio. Tem mais dois chutes desse, pode realmente... Aí sim, desestabiliza, né? Com toda a certeza. Comentários do Arthur Mariano. Esse é o segundo round da luta de número 7. Ainda temos mais duas lutas do card principal da Jungle Fight. Olha como veio para cima agora com o golpe curto ali. Um gancho, né? Abrindo um pouco mais para gancho ali o golpe do Pedra. Agora com o Jeb. Os dois preferindo a luta em pé até agora. E o Kiko. Deu uma esquivada, uma dançada. Fez o mesmo. O Pedra para cima dele. E dois passos ali para trás. Próximo a grade. Agora sim, ele investe. Dá um passo adiante, tentando ficar no centro do Kate para dominar a luta. Encurralar o adversário próximo a grade. Parece mais cansado nesse momento o Kiko. Tem a impressão de mais disposição do Pedra. Veio para cima combinando ali, Jeb cruzado. É, o Kiko tem que se movimentar. Porque o Pedra está trabalhando em combinação. Com dois, três golpes. E terminando com um chute justamente onde ele não pode levar chute. Que é na perna esquerda. Superman punch curtinho também por parte do Pedra. Mauro Pedra melhora aí no início desse segundo round. Vem para a tentativa, só que ficou no meio do caminho. Só ensaiou o Kiko. Bom chute agora do Kiko. Pediu o Pedra. Veio para clinchar e joelhar agora o Kiko para cima do Mauro Pedra. Outra vez passou no vazio o chute do Kiko. Excelente chute, hein? Se o chute pegar na parte superior da cabeça, pode vir a nocaute. Agora o Kiko ainda não fez o Guclito. Agora sim. Mergulhou ali para o double leg. Eu ia falar que ele não estava fazendo, mas conseguiu fazer e colocar para baixo. É a hora que ele tem três minutos aí para poder desenvolver o chão. Vamos ver como é que ele vai ficar aí. Como é que vai ser a desenvoltura do Eduardo Kiko no chão. Já está de guarda fechada. O Pedra começa a golpear, mas só que sem tanta contundência ainda o Eduardo Kiko. Fica difícil até mesmo para tentar a montada, né? Com a guarda fechada, olha só. Ficam os dois meio atabalhoados, ainda esperando o melhor momento, ensaiando o melhor golpe. Vai descendo ali a marreta, mas não consegue muita coisa não. Está passando a guarda, mas não conseguiu ainda. Está na meia guarda, estava na posição de guarda, já passa para a meia guarda. Vamos ver como vai ser a desenvoltura agora. O Kiko tem habilidade no chão boa. E vamos ver como vai ser agora o Mauro Pedra. Se ele consegue fazer uma reposição de guarda, trabalhar com o quadril. Está em uma posição mais vantajosa realmente, tentando um estrangulamento. Está tentando, vai encaixar o estrangulamento, hein? Conseguiu tirar e tirar muito bem agora o Mauro Pedra. E agora vai descendo a marreta. Ele está batendo justamente para poder fazer a passagem de guarda. A técnica é a seguinte, bateu para desestabilizar o adversário, ele tenta passar a guarda justamente para colocar o estrangulamento. E aí... Não, mas agora o hábito não fez bem, não. Inexplicavelmente, o Alessandro pediu para subir no momento de ação. O Alessandro, algumas vezes que ele fez, ele fez muito bem, agiu muito bem em todos os momentos. Só nesse momento, o Kiko estava com ação, batendo para fazer a passagem de guarda. Então ele não poderia mandar esse combate em pé nesse momento. Menos um minuto e meio para terminar esse segundo round. Desconcentrou um pouco o Kiko, que está buscando no single leg mais uma vez a queda. Os dois já estão no chão, só que a vantagem, por enquanto, é a do Pedra. Vai fechando ali, a guarda vai fechando a passagem. Vai fechando a porta para ele. E puxou agora para a chave de pé. Vamos ver se vai conseguir. Chave de calcanhar invertida, hein? Olha só agora, Arthur Mariano, como é que ele está puxando, mas não conseguiu encaixar. É, o combate no chão, a gente pode observar o Kiko, ele tem mais em voltura. Não pode perder a oportunidade de deixar esse combate no chão. Já vai de novo para a posição de meia guarda, faltando 37 segundos finais. Tem que ser contundente. Vai terminar esse segundo round. Ganha mais ação o round. Você acompanhando aqui no combate. É a luta de número 7. Sua sirene no fim desse segundo round. Um pouco mais cansados aí os atletas, mas naturalmente, por conta dessa energia desprendida para esses dois rounds, especialmente o segundo. Summa Arriminao Sirene. Marioro, despreis. Marioro, despeis. Chute! Cuidecoste! Chute! Vamos para a recuperação de mais um momento do chute do Mauro Pedra. Esse chute realmente pegou, sentiu o Kiko. O Kiko conseguiu colocar o combate duas vezes para o chão. Uma vez o hábito colocou para cima o combate, ainda estava com ação e na sequência conseguiu colocar para baixo. O Kiko trabalhou bem o chute, teve os melhores momentos desse segundo round, 10 a 9 a favor do Kiko. Primeiro round a vantagem do Pedra. E nós vamos para o terceiro e último round. Boa luta, você que está ligado no combate e você que está ligando a televisão, agora seja muito bem-vindo ao Jungle Fight 36. Mais uma comunidade do Rio de Janeiro recebendo o Jungle Fight, dessa vez a Rocinha. E a gente está aqui, você junto com a gente acompanhando a sétima luta da noite. Olha Guto, esse combate se ficar em pé, provavelmente uma vitória do Mauro Pedra, que está mais agressivo. Agora se o combate for para o chão, vai complicar a vida para o Mauro, para o Pedra. Escorregou agora o Eduardo Kiko. E quando o combate no chão, mais desenvolto está o Kiko. Já buscou. Buscou o chão. Fica ali na meia guarda, mesmo assim vai batendo, vai pegando golpes mais curtinhos, olha. Ainda não conseguiu encaixar o melhor golpe, o Eduardo Kiko. Ele está tentando passar a guarda, vamos ver como é que vai ser. A estratégia dele é essa, só que não deixa com as pernas, vai fechando e continua na posição de meia guarda. Bate, 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 bate. Está com dificuldade nesse momento o Kiko. Pior ainda para o Pedra, que não consegue sair da posição. O Kiko tem que ser contundente aí, se ele quiser que o combate permaneça no solo. O Mauro Pedra tem que amarrar o máximo possível para tentar voltar o combate em pé. Tentou descer a marreta ali Mas não deu em nada Agora o soco do Eduardo Kiko sobre o Mauro Pedra Você vê que o Kiko está com dificuldade De desferir os golpes Aí sim o hábito ele pode, se ele achar Aí já foi quase com uma montada Tentou grampear, agora para mochilar Tentou com uma montada direta, acabou perdendo a posição E não está encaixando Não está conseguindo encaixar o golpe Ele está envolvendo um braço, vamos ver o que ele vai buscar Tentar sair no armeloque É, mas o braço do Mauro Pedra não está deixando E triângulo, hein? Agora ele fez o triângulo, pediu Acabou Acabou No terceiro round Foi mão, perna, braço Pé para tudo quanto foi lado Até a hora que ele conseguiu encaixar o triângulo com a perna Arthur Mariano, uma grande vitória Grande vitória do Eduardo Kiko Foi um guerreiro, hein? Porque estava passando dificuldades em pé com o Mauro Mauro dos Santos, o Pedra Que é um atleta bem agressivo Olha como é que ele está comemorando Conseguiu encaixar a posição Conseguiu encaixar a posição E finalizou no triângulo Parabéns Arthur Mariano foi sábio, mestre Arthur Mariano Porque disse exatamente isso, né? Se for para o chão, complica para o Pedra Se for em pé, facilita para o Mauro dos Santos O Mauro Pedra Mas aí foi para o chão E o Eduardo Kiko se aproveitou Porque tem o Jiu Jitsu aí na V Conseguiu na sua predominância O resultado de mais esse combate Do Jungle Fight Championship Número 36 No terceiro round Com 2 minutos e 11 segundos Vitória por finalização De Eduardo Kiko 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 De Eduardo Kiko